Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma aula de matemática? Então, peguem a apostila, abram na página 19, que nós temos correção de para-casa aí. No item 3, calcule mentalmente as subtrações e registre a sua estratégia. Então, esta atividade aqui, a estratégia é pessoal, né? Então, cada um adotou uma estratégia diferente para chegar no cálculo aqui da subtração, certo? A tia Mari vai dar apenas o resultado para vocês conferirem aí. E quando chegar a apostila, nós, professoras do terceiro ano, iremos verificar qual cálculo aí que você realizou para chegar nesses resultados. Vamos lá? No item A, 64 menos 39. Resultado foi 25. No item B, 78 menos 55. O resultado é 23. Acertaram? No item C, no item C, 146 menos 57. Resultado? 89. Acertaram? D, 84 menos 36. O resultado foi o 48. E o item E, 68 menos 19. O resultado foi 49. E a letrinha F, 145 menos 97. O resultado foi 48. Certo, galerinha? Agora, por favor, abram a apostila na página 15. fatos básicos da multiplicação. No caderno 1, você retomou a multiplicação com duas de suas ideias. Adição de parcelas iguais e configuração retangular. Agora, estão lembrados? Agora, vamos construir alguns fatos básicos da multiplicação que ajudarão nas estratégias de cálculo mental. Para isso, você poderá utilizar qualquer uma das ideias para o cálculo. Então, olhem só, galerinha, nós temos aqui uma informação importante. Na multiplicação, os números são chamados de fatores e produtos. Então, nós temos aqui o número 3 vezes 2 igual a 6. Então, o 3 e o 2 são chamados de fatores e o 6, que é o resultado, é o produto. Ok? Vamos lá, vamos para o exercício 1. Complete cada quadro. Então, olha só, galerinha. Nós temos aí o quadro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No quadro 1, está escrito assim, 2 vezes 3. Então, 2 vezes o número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual o meu resultado? 6. E no de baixo? 3 vezes o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o meu resultado? O meu resultado também é o número 6. Ok? Então, a Tia Mari vai pedir para vocês pausarem o vídeo agora. E vocês farão sozinhos o quadro de número 2, 3, 4, 5 e 6. Que a Tia Mari já vem com a correção. Fizeram a atividade de número 1. Complete cada quadro. Então, vamos para a correção. Lembrando, olha o que a Tia Mari havia falado no começo. O 3 e o 2 são os fatores. E o 6 é o produto. Ok? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. Galerinha, vocês perceberam que nos 6 quadros nós tivemos aqui os mesmos números nos fatores. Só que houve a troca das ordens. Olha, 2 vezes 3. E aqui, 3 vezes 2. Vocês perceberam que os resultados de todos os quadros foram os mesmos? 6, 10, 12, 12, 12, 15 e 20. Então, o que nós podemos constatar aqui? Que pode trocar a ordem dos fatores. Que o produto não se altera. Então, agora nós vamos para o exercício de número 2. Agora, observe os produtos em cada quadro de atividade anterior, da atividade anterior. O que os produtos de cada quadro tem em comum? E aí? O que cada quadro tem em comum, galerinha? Os produtos são iguais, certo? Então, todos os produtos são iguais. Vamos para a letra B. O que você pode concluir sobre a posição dos fatores em relação aos produtos em uma multiplicação? A tia Mari até já falou lá em cima, da ordem dos fatores, né? Façam que a tia Mari já vem com a correção. Ao se inverter a ordem dos fatores, o produto é o mesmo. E aí? Acertaram? Agora, nós vamos virar a apostila na página 16. Temos o exercício 3. Com o uso da calculadora, complete os produtos. Então, nós temos aqui algumas multiplicações. Observando que o primeiro quadro, a nossa multiplicação é pelo 10. E nosso segundo quadro, a multiplicação é pelo número 100, ok? A tia Mari vai mostrar para vocês o uso da calculadora. E vocês farão esta atividade sozinhos e depois a tia Mari volta com a correção. A nossa apostila está pedindo o uso da calculadora. Então, a tia Mari está com a calculadora aqui. Nós observamos os números de 0 a 9. E observamos aqui do ladinho as operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão e o sinal de igual. Então, a apostila está pedindo 10 vezes 1. Vamos lá? 10 vezes 1. Agora, a gente vai apagar. Vamos para a próxima. 10 vezes o 2. Sinal de igual? 20. Certo? Façam aí. A tia Mari já vem com a correção. Galerinha, vamos para a correção. 10 vezes o 1. 10. 10 vezes o 2. 20. 10 vezes 3. 30. 10 vezes 4. 40. 10 vezes 5. 50. 10 vezes o 6. 60. 60. Vocês observaram que este fator aqui, olha, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, eles se repetiram, certo? No produto. Só que o que aconteceu? Percebam que ao multiplicar o número 1 por 10, o 0, ele ficou na unidade, né? E imediatamente o 1 ocupou a ordem superior. Então, virando uma dezena. Então, a gente pode observar que o que aconteceu aqui? Esse número 0 daqui, olha, passou para a unidade, ok? E da mesma forma quando multiplicado por 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 2, 200. 100 vezes 3, 300. 100 vezes 4, 400. 100 vezes 5, 500. 100 vezes 6, 6, 600. Olha só, este fator todo aqui, ele se repetiu e acrescentamos os dois zeros aqui, ok, galerinha? Vamos para a próxima atividade, item A. O que você observa nos produtos obtidos nos dois quadros? Olhem só, observem os produtos. Lembra que a Tia Mari falou deste fator aqui? E os produtos, o que aconteceu? Que ao multiplicar um número, olha só, no caso 1 pelo 10, o algarismo da unidade fica valendo 0, ok? E cada um dos demais algarismos passa a ocupar a ordem imediatamente superior. Item B. Sem usar a calculadora, complete os produtos em cada quadro com base em suas conclusões anteriores. Esse tá bem fácil, né, galerinha? Lembrando que aqui o primeiro fator é 10 vezes 7 no quadro 1 e no quadro 2 é o 100 vezes o 7. E aí, segundo as nossas conclusões aí, pensem um pouquinho, não usem a calculadora e façam esse exercício que a Tia Mari já vem com a correção. Vamos para a correção do quadro 1. 10 vezes 7 é igual a 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. 10 vezes 10, 100. 10 vezes o 11, 110. 10 vezes o 12, 120. Acertaram? Vamos para o quadro de número 2. 100 vezes 7, 700. 100 vezes 8, 800. 100 vezes 9, 900. 100 vezes 10, 1000. 100 vezes 11, 1100. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Nós temos o quadro 3 e o quadro 4. Observem os fatores. Olha só. Inverteu os fatores do quadro anterior, certo? Aqui também. Nos quadros anteriores, começavam com o 10 ou com o 100. Agora, inverteu. Façam aí que a Tia Mari já vem com a correção. Lembrando que agora não é para usar a calculadora. Já fizeram o quadro 3 e 4? Vamos para a correção. 3 vezes o 10, 30. 5 vezes 10, 50. 8 vezes 10, 80. 9 vezes 10, 90. 15 vezes 10, 150. 16 vezes 10, 160. 8 vezes 100, 800. 4 vezes 100, 400. 6 vezes 100, 600. 3 vezes o 10, 300. 11 vezes 100, 11 vezes 100, 1,100. 12 vezes 100, 1,200. Observaram? Foram acrescentados aqui que era uma dezena, o 10 acrescentou o zero. Ok? E aqui que era centena, foram acrescentados dois zeros. Agora, vamos para a atividade de número 4. Próximo exercício de número 4. Nos quadros a seguir, há uma regularidade. Com o uso da calculadora, agora sim, podem pegar a calculadora. Complete os produtos e depois escreva a regularidade que você observou. Nós temos o quadro 1, 2, 3 e 4. Ok? Podem fazer. Já fizeram? Vamos para a correção. Quadro 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 300, 600. Vocês observaram que aqui nós temos a unidade 6, porque aqui foi multiplicado por 1 unidade. Aqui multiplicamos por 3 dezenas. Então, aqui o resultado foram 6 dezenas, 60. E aqui, 2 vezes 3, centenas. O nosso resultado, 6 centenas. Ok? Então, nós temos aqui a presença do 6, do 6 e do 6. O que que modificou? Que aqui era a dezena, acrescentamos um zero. E aqui centena, acrescentamos dois zeros. E no quadro 2, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 50, 100. 2 vezes 500, 1.000. Perceberam a mesma regularidade? No quadro 3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 400, 1.200. A mesma regularidade. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 30, 150. 5 vezes 300, 1.500. E agora, escrevam a regularidade. O que vocês observaram? A regularidade, galerinha, é que nós podemos observar que em cada quadro, o primeiro fator é constante. Então, olha só, o primeiro fator, 2, é constante, é o mesmo fator. 2, 3 e 5. Até aqui, tudo bem? E o segundo fator corresponde à unidade, à dezena e à centena. Então, olha o segundo fator, unidade, dezena e à centena. Nós teremos 3 unidades, 3 dezenas e 3 centenas. 5 unidades, 5 dezenas e 5 centenas. 4 unidades, 4 dezenas e 4 centenas. 3 unidades, 3 dezenas e 3 centenas. Então, basta a partir do primeiro produto, vamos observar este. O primeiro produto foi o número 6. Acrescentar 1 ou 2 zeros. Certo, galerinha? Entenderam a nossa regularidade? Vamos para os nossos exercícios de lição de casa. Abram no exercício 4, na página 20. Vamos para a nossa tarefa de casa, página 20, exercício 4. Resolva situações, problema, utilizando cálculo mental e registre a sua estratégia. Mariana pediu ajuda à sua mãe para reservar um livro no site da biblioteca da escola para ser retirado no dia seguinte. Elas viram que existem 246 livros de literatura infantil no catálogo da biblioteca. Mas 96 deles estão emprestados a outras pessoas. Duas informações importantes aí. Circulem essas informações. Quantos livros de literatura infantil estão disponíveis para reserva? E aí, esse cálculo, vocês irão usar qual operação matemática? Pensem um pouquinho, registrem como vocês pensaram. Eu não quero continha armada não, ok? Quero cálculo mental. E vocês depois colocarão aqui, estão disponíveis tantos livros de literatura infantil. Vamos para a próxima? Vamos lá. Letra B. As turmas do terceiro ano vão realizar um passeio de estudos no Museu da Cidade. Veja ao lado. Veja ao lado o total de alunos de cada turma. Nós temos aqui ao lado uma tabelinha com as turmas e o total de alunos. Terceiro A, 28 alunos. Terceiro B, 25 alunos. Terceiro C, 27 alunos. Olha o que está perguntando. Quantos alunos há no terceiro ano? Pensem aí e façam o registro. Tem uma próxima perguntinha. Além dos alunos, também vão ao passeio, três professoras e as três auxiliares. Quantas pessoas vão ao museu? Registre embaixo aqui quantas pessoas vão. Próxima. Se a escola alugar dois ônibus de 32 lugares cada, haverá espaço suficiente para levar todos ao museu? Registre como pensou. Aqui vocês terão que fazer um cálculo sobre quantos lugares terão os dois ônibus. E se as pessoas, né, serão suficientes aí para, os lugares serão suficientes para levar todas essas pessoas. Tudo bem? Vamos para a próxima? Letra C. João e seus três filhos foram a uma feira de tecnologia. Uma informação importante. João mais os três filhos, ok? Cada ingresso custava seis reais. Quanto João gastou com os ingressos? Então, nós vamos pensar. Quantas pessoas vão entrar na feira de tecnologia? O João mais os três filhos. Tudo bem? Então, vocês vão fazer aqui um cálculo. Vocês terão que fazer o quê? Qual é essa operação matemática que vocês terão que utilizar para fazer esta continha? E depois vocês vão responder. João gastou tantos reais com os ingressos. Certo, galerinha? Então, a Tia Mari está ficando por aqui. Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!